Legal, a gente está de volta com o Coral Resgate aqui no Sexta Fora super especial De voz e de qualidade, você está no lugar certo Gustavo, apresenta a galera rapidinho assim e fala o lance das vozes, né? Pra galera entender Tá bom, vamos apresentar aqui e falar o que elas cantam Pode ser? Aqui a Jéssica Augusto, a nossa soprano do coral e faz contralto também Aqui a Ruth Mariano, ela é contralto O Júlio, tenor do coral, só pode ser tenor Mas a gente tem uma caixa bem, né? É um tenor, é agudo, rapaz Aqui está o Gabriel Augusto, também tenor do coral Aqui está a Di, ela é contralto Karine, soprano Denise, soprano também A Camille, a nossa soprano Como que é seu nome, querida? Brincadeira, a Louise é contralto e o Lucas tenor também Legal Às vezes eu sinto que os corais têm uma privilegiada de um repertório De uma coisa tradicional, congregacional Dos inários, da harpa, do cantor cristão Queria que você falasse disso Se tem um olhar pra esse resgate Tem a ver até com o nome do grupo, né? Com esse resgate das nossas tradições Ou não necessariamente E fala um pouco também do como foi a escolha Pro 24 Horas Fiel, lançamento da Universal Quando nós nos juntamos pra fazer a pré-produção do CD Juntamos alguns compositores que nós já trabalhamos Trabalhamos nos CDs antigos E quando estávamos ouvindo todas as canções que já tinham sido Nós já fizemos aquele ajuntamento Percebemos que realmente a maioria das músicas falava sobre o tema fidelidade Sobre a fidelidade do Senhor Fidelidade sobre a minha vida, sobre a sua vida A fidelidade de você ter um compromisso no seu relacionamento Tanto no relacionamento de casamento, numa amizade Ser fiel E esse tema abrangeu muito pra gente falar sobre o 24 Horas Fiel Não apenas aquele lance do relógio Ah, o Senhor é 24 Horas Fiel, não Mas sobre o nosso cotidiano Dia e noite, ele é fiel Sobre a minha vida, sobre a sua vida Sobre tudo que a gente faz, ele é fiel E o repertório acabou sendo em cima disso Não que todas as músicas tenham a palavra fidelidade Mas abrange o tema fiel E acabamos colocando o nome do CD 24 Horas Fiel Justamente por conta dessa música A música 24 Horas Fiel é do nosso produtor William Augusto E quando nós fizemos Falando sobre a fidelidade do Senhor 24 Horas, sobre o nosso cotidiano E encaixamos essa música tradicional E não que sempre a gente coloca Mas a gente gosta de realmente resgatar Algumas músicas tradicionais pra gente cantar E isso abre até mais portas pra gente Onde a gente vai Alguns que não conhecem o trabalho Acabam gostando por ter essa música Que é mais das antigas E a gente canta E escolher o tema 24 Horas Fiel Pra gente foi maravilhoso Casou direitinho com todo o repertório Com toda a nossa situação Até estava comentando Esse mês agora de outubro A gente completa 18 anos de ministério E falar sobre fidelidade é justamente isso O Senhor foi fiel conosco até hoje Talvez, hoje nós não estaríamos mais aqui Mas o Senhor foi fiel em cumprir todas as promessas E tudo que Ele prometeu Ele está cumprindo Fazer parte também dessa gravadora Que é a Universal Music Hoje pra nós é uma promessa Que foi feita pra nós há muitos anos atrás E hoje está se cumprindo E por isso Ele é fiel Quando eu vejo essa galera reunida Fera, cantando bem pra caramba Eu fico pensando assim Qual é o segredo pra manter todo mundo Você fala 18 anos juntos De um ministério Qual é o segredo pra fazer com que as pessoas Estejam de alguma forma vinculadas Eu vejo às vezes alguns cantores Alguns artistas assim Ah, eu tenho dificuldade em casa Conduzir meu ministério Conduzir minha vida particular O cara é solo E tem um monte de dificuldade Você imagina Você imagina um monte de gente assim Reunida Com cabeças diferentes Com culturas diferentes Pensamentos diferentes Até caminhada cristã diferente, né Qual é o segredo Se você tivesse que falar assim Gustavo, uma palavra assim Essa palavra eu acho que é o segredo Da manutenção do ministério De um coral como o Resgate O segredo, resumindo em uma palavra Chama-se pastor Nós somos como ovelhas E toda ovelha que não tem um pastor Vai se perder no meio do caminho Vai ser desgarrada E graças a Deus Todos fazem parte da mesma igreja E temos um pastor Estamos debaixo de uma autoridade Que é o nosso pastor Ivo Mariano E tudo que a gente faz Tudo que a gente Qualquer passo Que a gente vai fazer Qualquer novidade Qualquer coisa Nós oramos Falamos com Deus Consultamos Jesus Cristo E debaixo da autoridade Do nosso pastor A gente conclui Dá um conselho pra galera A gente tá caminhando pro final Fica à vontade Tem muita gente que nos assiste Que queria formar um coral Ou tá num coral Ou se sente assim Ah, eu queria na verdade É ter o meu CD Sabe Essa coisa de envolvimento Com o ministério de louvor e adoração Essa coisa de entender Um chamado de Deus Por tudo que vocês têm Chancelado na vida das pessoas Até como coral resgate Na vida de vocês Eu acho que tem toda a autoridade Pra vocês darem uma dica Darem um conselho Sinta a sua vontade E muito obrigado Nós que agradecemos E hoje realmente Muitos perguntam pra nós Como que a gente faz Como a gente consegue Que admira tanto o nosso trabalho E como a gente consegue Tá tanto tempo Ainda trabalhando Fazendo esse ministério O nosso segredo E o segredo Que a gente compartilha Com todos É realmente Estar debaixo da graça Estar debaixo da autoridade Nosso Senhor Jesus Cristo Não sai nunca Por mais que as lutas venham Por mais que as dificuldades Apareçam no meio do caminho E que elas vão realmente aparecer Vão surgir Vão ter momentos Que a gente Tem momentos Que a gente quer desistir Tem momentos Que a gente quer parar Mas se a gente continuar ali Firme nas promessas do Senhor A gente consegue chegar E alcançar aquilo Que Ele prometeu E esse é o nosso conselho Para você Continue perseverante Naquilo que o Senhor Prometeu para a sua vida Amém Cara, eu vou sair Mas eu vou finalizar Pode ser com mais uma canjinha? Pode? Então eu vou finalizar Com essa galera do Coral Resgate Que manda a Vera E eu vou ficar só ali Só no auditivo da parada Super valeu E tchau, tchau Mas foi tão bom sentir Tua graça, ó Deus Em mim Que me fez perceber Que vale a pena Prosseguir Eu reconheço que Sem ti sou fraco e sem valor Mas Tua graça Me fez livre Mais que bem Cedo Legal, obrigado pela sua companhia Agradecer a galera do Coral Resgate A galera toda O Guga Mariano Gustavo Mariano A grande Renata Seniz Da Universal Minha amiga Gente boníssima Dando a gente É o privilégio De estar fazendo Cobrindo essa galera Muito fera Um beijo aí pra Marina Um abraço aí pro Eli Pra galera toda A gente se encontra Obrigado pela sua companhia Deus sabe Deus sabe O quanto é bom No meu coração A sua companhia por aqui Deus sabe A gente fica com mais um pouquinho Do Coral Resgate E na lembrança Um bate-papo de perceber Assim Uma vida de dedicação, né Às vezes Como andar assim Tá na liderança De um grupo de louvor Tá na liderança De um coral Exige das pessoas Um envolvimento muito grande Você às vezes Tem um envolvimento Na sua igreja E isso dá um certo desgaste Essa medida de cooperação E de trabalho Mas saiba que Deus tem um olhar Sobre o teu coração Cuide para que o teu coração Tenha a motivação certa Não a atividade Pela atividade O status Cor do cargo em si Não Mas aquilo que move Teu coração A agradar a Deus No trabalho Seja no comando Seja no comando de um coral Seja na liderança De um ministério De louvor e adoração Faça tudo Como no bate-papo Que eu tive com o Gustavo De perceber Fazer algo Que é fruto De uma igreja local Mas que tem uma relevância Para a nação Fruto De estar no centro Da vontade de Deus Em relação a cumprir Um chamado ministerial Em conduzir pessoas Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Música E lutar por tudo Que você sonhou Pois tudo Que viveu Foi construído Quem tu és Mais forte Com outro olhar E com outra visão Tudo Coopera Para alguém Ninguém ama Deus Não pare mais Não olhe atrás Não pare mais É hora de avançar Aprenda e salve O alvo Você deve Protegir Aprenda e salve O alvo Você deve Protegir Tudo Coopera Para o bem De quem ama A Deus Não pare mais Não pare mais Não pare Não pare Coopera Para o bem De quem ama E vive Sem medo De mostrar Que é signo de Cristo E não segue Tranquilo Fica de pé Soldado Fica com ele Estou tranquilo Um guerreiro Que não se abate Estou lá Linha de frente Vou ganhar E se combate O inimigo Ele gira Igual cachorro Ele late Mas eu tenho Deus enorme Isso aí Agora é o resgate Tudo Coopera Para o bem De quem ama O bem Doce Tudo Coopera Para o bem Que vive Para o bem Que vive Para o teu Dese Tudo Coopera Para o bem De quem ama a Deus e que vive para o seu pecado Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim